Olá minha gente, tudo jóia? Está no ar o nosso Alba Notícias e a partir de agora você acompanha o resumo das principais informações que foram destaque esta semana no Alba Notícias que é o jornal do Legislativo Baiano. Confira então os destaques desta edição. Esta semana o deputado Jacó Lula da Silva fez uma indicação ao governo do estado para que as doulas, que são aquelas pessoas que acompanham as gestantes até a hora do parto, sejam incluídas no grupo prioritário da vacinação na Bahia. Alô, alô povo da Bahia, quero mandar um abraço aqui para o coletivo Doulas Pretas, que faz um trabalho extraordinário aqui no nosso estado. Você sabia que as doulas acompanham as mulheres na hora de parir, minha gente? Elas fazem um trabalho fundamental de apoio psicológico e emocional e ajudam as mulheres nesse momento de alegria, mas também de apreensão. Quero dizer a vocês que o nosso mandato apresentou uma indicação ao nosso governador Ricosta para que as doulas sejam incluídas na lista de prioridade das vacinações. Não é possível que uma doula acompanhe a paciente, a médica acompanhe a mulher na hora de parir, a médica está vacinada e ela não. Então é importante que todas as doulas do nosso estado sejam vacinadas e é essa a nossa indicação. Quero dizer a vocês do nosso compromisso e do nosso reconhecimento dessa turma, que são as doulas pretas, que fazem um trabalho extraordinário aqui na Bahia. Um forte abraço para todas as doulas do nosso estado e do Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realizou esta semana a cerimônia de posse do novo presidente do órgão para os próximos dois anos. O desembargador Roberto Mainar Franck terá um grande desafio pela frente às eleições de 2022. O ex-vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Roberto Mainar de Franck, foi eleito presidente do órgão durante sessão virtual no fim da tarde desta segunda. O magistrado ficará à frente da presidência do TRE Bahia até o ano de 2023. Em seu discurso de agradecimento, ele falou sobre os desafios do cargo. O momento é de fortíssima emoção e de inefável gratidão. Ser alçado à condição de presidente desta casa, por certo, representa o maior desafio por mim já enfrentado até então. A minha história de amor com a atividade judicante teve início nesta casa, quando nos idos de 2012 fui nomeado para compor a corte ainda na vaga de jurista. A responsabilidade que me é atribuída é, assim, colossal. Agigantam-se os desafios em razão do acravamento da pandemia mundial, que a todos preocupa e aflige, impondo-nos pesares e restrições de toda a ordem. Mas, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Essa é a lição que o compositor Lenine nos oferece e é a partir dela que precisamos seguir. Na mesma sessão extraordinária, o desembargador Mário Riz tomou posse como membro afetivo do TRE Bahia e também assumiu a vice-presidência do órgão. Eu fui um abençoado na vida. Nunca discutei cargos, fazendo aqueles pedidos, ou então propondo trocas, benesses, jamais fiz isso. Fui alcunhado por uma série de amizades, certamente, acredito, porque acredito na imortalidade da alma, certamente imortais. Como a que tenho com o nosso presidente, o desembargador Roberto, e com outros tantos colegas. Eu não escrevi nada porque quis falar com o coração. E o coração é sumítico do falar. Os senhores não veem afirmações carinhosas, bondosas, grandes. O termo mais importante da humanidade, que define o sentimento mais puro, o sentimento que vem do Cristo até nós pobres mortais, é eu te amo. São três palavras e diz tudo. Concentra uma pleia de sentimentos e emoções sobre todos os aspectos. Eu te amo de pai para filho, eu te amo de filho para pai, eu te amo de amigo para amigo, eu te amo de todas as formas. Não há expressão mais profunda do que eu te amo. E são três palavras. Eu já devo ter falado umas cinquenta ou cem nesse tempo. Por isso, agradeço de todo o coração a recepção que os senhores me proporcionaram. Agradeço a Deus por tudo que aconteceu. Agradeço a minha família pelo suporte que me deu, meus filhos, meus irmãos. E é a única coisa que eu posso dizer, afirmar, é que de tudo farei para, cada vez mais, enobrecer o nome da Justiça Eleitoral. Participaram da solenidade virtual, autoridades da área jurídica, magistrados, militares, advogados, políticos, como o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Mineses, amigos e familiares dos empossados. A seguir, você confere os assuntos debatidos esta semana durante as reuniões das comissões da ALBA. Não saia daí, o nosso jornal volta já. Voltamos com o nosso ALBA Notícias. Na Bahia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, nos últimos três anos, 364 mulheres foram assassinadas por seus companheiros ou ex apenas pelo fato de ser mulher. Na terceira e última reportagem da série especial aqui no ALBA Notícias sobre feminicídio, acompanhamos o relato de uma mulher que conseguiu romper o ciclo da violência graças à ajuda dos centros de acolhimento. Você vai ver como funcionam esses espaços que não só acolhem, mas também qualificam e dão todo o apoio emocional a elas neste momento. Para 87% dos brasileiros, a violência contra mulheres aumentou na pandemia. 49% acreditam que ficou mais difícil para a mulher denunciar a violência doméstica. Como mulher é difícil começar uma matéria com esses dados, mas o fato é que quatro em cada dez entrevistados conhecem mulheres que sofreram violência na pandemia. Muitas não procuraram ajuda e podem entrar para as estatísticas de feminicídio. Ter o agressor na própria casa, o afastamento dos amigos e da família, a dependência financeira e emocional são os principais fatores que influenciam diretamente para que mulheres vítimas de violência não busquem o apoio necessário. Durante a pandemia, é uma evidência o aumento da violência contra as mulheres, principalmente da violência doméstica e familiar, e também do aumento dessa subnotificação. Então, ao serem divulgados esses índices que revelam exatamente o crescimento, principalmente em relação ao feminicídio, à violência letal, mas também em relação às tentativas de feminicídio, a Secretaria de Política para as Mulheres, em parceria com outras secretarias, com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Penitenciária, Tribunal de Justiça, que são órgãos de outro poder, do Poder Judiciário, órgãos do Estado, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, além da OAB, articulou exatamente uma ação conjunta de unificação de procedimentos para prevenir, investigar e julgar o feminicídio na Bahia. Ainda segundo a pesquisa do Instituto, três em cada quatro pessoas acreditam que com a Lei Maria da Penha há mais serviços de acolhimento para mulheres que sofrem violência doméstica. Mas, para 80%, apesar de bons, os serviços de atendimentos às vítimas são insuficientes. A população precisa tomar conhecimento das ações do Poder Público. Na Bahia, a Secretaria de Políticas para as Mulheres disponibilizou um zap para denúncias. Implementamos o zap Respeitas de Minas, que é uma plataforma, é um zap, aparentemente simples, que aparece para a mulher, mas tem que ser assim mesmo. O acesso tem que ser simples, tem que ser fácil, de fácil acesso e rápido. Então, o zap tem por trás de si uma inteligência artificial e também atendentes em tempo real para atender com mensagens e vem complementar uma série de iniciativas tomadas no sentido de que aquela mulher que não está podendo fazer nenhuma ligação de áudio ou procurar uma delegacia física, ela possa efetivamente ter essa assistência. Na capital baiana, a secretária Fernanda Lordelo falou como os centros funcionam. São três tipos de equipamentos que, além de acolher, capacitam profissionalmente essas mulheres com um atendimento multidisciplinar. A Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude atua especialmente no que tange a mulher, no combate à violência contra essa mulher, no seu acolhimento e no seu atendimento. Trabalhamos ainda com o desenvolvimento da capacitação profissional dessas mulheres e a promoção da sua autoestima através de cursos e capacitações. Durante esse acolhimento, a mulher é atendida por profissionais especializados, advogados, psicólogos, assistentes sociais, que fazem todo o acompanhamento dessa mulher. O direcionamento dessa mulher é feito através da nossa rede especializada especializada em combate à violência contra a mulher, que envolve delegacias especializadas e o sistema jurídico da nossa cidade, Ministério Público, Tribunal de Justiça, ou seja, a rede hoje que trabalha em prol e no combate de prevenção da violência contra a mulher. Esse é um tema que precisa fazer parte de amplo debate. O que realmente queremos é a priorização de políticas para mulheres e mais do que isso, que mulheres protagonizem essas mudanças e ocupem os cargos de poder e de decisão. Esta semana, as comissões da Assembleia Legislativa se reuniram por meio virtual. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, apreciou projetos protocolados pelas 10 deputadas da Casa. Ao todo, seis PLs tiveram para ser aprovado no colegiado. Já na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, durante o encontro virtual, os parlamentares definiram agenda para o mês de abril. Confira os detalhes no giro das comissões com Leonardo Costa e Fernanda Dourado. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, presidida pelo deputado Marcelino Galo, os parlamentares apreciaram seis pareceres de projetos de deputadas da ALBA, como, por exemplo, a medida coercitiva para coibir violência doméstica, o Dia Estadual de Combate à Gordofobia e o projeto sobre placas de sinalização de manutenção em parques. Os PLs foram aprovados por unanimidade. Foram encaminhados pela bancada feminina, que já tinha parecer, certo? Depois, pelos projetos que foram indicados pela bancada feminina, ficaram faltando com parecer. Aí tinha a da deputada Ivana, tinha a da deputada Mirela e tinha a da deputada Kátia. Aí nós encaminhamos via sistema, não esperamos nem a reunião de hoje, para que fosse dado o parecer. Esse PL só pode ser encaminhado via sistema. Com a presença de diversos parlamentares, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, que é presidida pelo deputado estadual Jacó, traçou metas e definiu reuniões virtuais do colegiado durante o encontro nesta terça-feira. Todos os eventos serão realizados por meio virtual em todo o território baiano. E a ideia dos territórios, dessa estratégia, é de rodar exatamente toda a Bahia. A nossa ideia é interiorizar. E eu acho que aí a gente, inicialmente, deputada Fabíola, a gente pensou de mais de um evento por mês. Aí a gente avaliou que, do jeito que a pandemia está nessa dificuldade, era complicado. Mas, enfim, eu acho que o debate está aberto para o Querecer, tem a chapada diamantina. A nossa ideia é rodar e definir uma estratégia para rodar todos os territórios. Para a adaptada estadual Fabíola Mansur, o ideal é que a reunião seja por cidade. Quero dizer que a proposta parece razoável, deputado Jacó, de colocar dois territórios. No entanto, se a gente deseja a participação popular, a participação das pessoas, me parece que vai ser complexo de abrir para muitas pessoas falarem. E se a gente tiver 40 cidades, dois, três territórios, tem quase 40 cidades. Talvez a gente devesse mesmo para prestigiar cada território e fazer individualmente. Eu acho que aprovar duas e parar e rever, até porque a de junho foi indicação nossa, tudo bem por mim. Eu aí concordaria com a sua proposta e com a preocupação do deputado Robson. Os deputados também definiram as datas e horários das reuniões. Quer dizer, todas aquelas que a gente fizer presencial e que não sejam em Salvador, eu creio que terão que ser dia de quinta ou dia de sexta-feira, ou segunda-feira de manhã, as que são mais próximas, porque senão não dá tempo de voltar e de retornar para dar presença às 14h45. Em abril, o colegiado fará uma audiência pública em comemoração ao movimento Pop Rua, além de reuniões. O presidente do colegiado lembrou que durante o mês de abril, a comissão fará uma reunião a cada semana e fez uma sugestão. Nós poderíamos fazer, numa terça-feira, uma agenda da comissão ordinária, na outra, uma audiência pública, e na semana, como o mês de abril já tem um evento por semana e todos já estão sendo articulados, ao invés de ser na terça, na semana subsequente, seria na sexta. Então, a gente poderia, por exemplo, se vocês me permitam, como ideia, a audiência pública é a primeira que está aqui, que é por dia seis, que é uma terça-feira. No próximo bloco, você vai ver que a gastronomia delivery foi a saída encontrada pelos novos empresários diante do cenário de pandemia. A gente volta já, já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Olha, com a pandemia, diversas pessoas perderam emprego, empresas fecharam e muita gente precisou mesmo se reinventar para não ficar no vermelho. Como dizem que é na crise que muitas pessoas encontram a saída, eu fui atrás de histórias de quem apostou no até então hobby da gastronomia como opção de trabalho e também de renda, justamente na pandemia. Foi a cuca gaúcha, uma tradicional sobremesa do sul do país, que fez a empresa de Val sair das redes sociais para uma loja física. Com a cozinha já pequena para atender aos pedidos, o dinheiro apertado, Val não teve outra opção, era necessário expandir mesmo num momento tão complicado. E foi justamente na pandemia que tudo aconteceu. Natural do Rio Grande do Sul, Val adotou a capital baiana há mais de uma década. E nas celebrações com amigos, nunca faltou cuca, carreteiro e outras delícias dos pampas, como o X, o que segundo ela é essencial para oferecer aos clientes uma variedade no cardápio. Nós temos a opção do café da manhã, nós temos a opção de tortas, doces e frios, típicos do Rio Grande do Sul, para atendimento na loja, quando aberta, mas também no delivery. E à noite nós agora temos também um dos lanches mais típicos do Rio Grande do Sul, que eu acho que ele só pede para o churrasco, na opinião dos gaúchos, na preferência, que é o X gaúcho, que nós todas as sextas, sábados e domingos, nós trabalhamos com esse tipo de lanche e tem tido uma aceitação pelos baianos até inesperada da nossa parte. Mas nesse primeiro período nós tivemos um termômetro muito bom e temos mantido essa frequência, essa assiduidade, essa fidelização dos nossos clientes, é que nos mantém assim dispostas e esperando que logo, que dentro em breve, a gente possa reabrir as nossas portas e possamos receber a todos os alunos. Há oito anos, o publicitário Léo decidiu apostar na gastronomia, uma paixão que surgiu ainda na adolescência. Em um ateliê montado com a antiga sócia, realizou diversos cursos de cozinha prática, mas com o nascimento do filho, teve que dar uma parada. Com a pandemia, surgiu então a ideia de retirar do papel um outro projeto antigo, o primeiro sanduíche bar de Salvador. Com dois parceiros, um chefe de cozinha e outro expert em planificação, Léo acredita que o sucesso do estabelecimento que nasceu em plena pandemia se deve a um atendimento diferenciado. A gente foi bem ousado, a gente abriu no meio da pandemia, as pessoas já estavam começando a sair de casa, então a gente foi bem arriscado, porque a gente acredita muito no nosso negócio. A gente rodava o salão duas, três vezes, e o grande diferencial, além dos sanduíches, era que os próprios donos fazem o atendimento na El Gato. Com a segunda onda da Covid-19, mais uma vez o fechamento de bares e restaurantes na Bahia, a opção foi fazer do Sanduíche Bar dos Meninos uma aposta no segmento de deliveries, com diversas estratégias. A gente teve que intensificar o delivery, não era a nossa praia, a gente não era forte em delivery, mas a gente está se tornando, criamos sanduíches de combate, estamos criando várias estratégias, aí vem a parte legal de ter trabalhado com administração e marketing, então a gente criou um arsenal de estratégias aí para estar tentando trabalhar o delivery, levar ainda um pouco da El Gato, um pouco do que a gente se propõe a fazer para a casa das pessoas. Val e Léo são uma exceção na pandemia, Isso porque desde que o coronavírus chegou aqui no Brasil, mais de 200 mil bares e restaurantes fecharam as portas, uma perda de mais de um milhão de empregos no país, segundo dados da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Aqui no estado, 69% de estabelecimentos do ramo já fecharam as portas ou estão para fechar. Outro dado também da Abrazel é que 77% dos empresários do setor, que é um dos que mais emprega aqui no estado, não vão conseguir manter a folha de pagamento em dia, principalmente diante de medidas restritivas para o comércio não essencial. Mesmo com a flexibilização das regras, a gente não sabe como ficará, muito provavelmente a gente vai se manter fechado por um período mais longo. Nesse momento, a gente não tem nenhum apoio concreto, não tem nenhum auxílio real e não tem nenhum planejamento para que isso aconteça. A vacinação anda a passos curtíssimos e os prejuízos por essa falta de apoio, acredito que serão muito maiores do que a gente vê agora. Para amenizar os impactos causados pela pandemia, o presidente da Frente Parlamentar do Setor Produtivo, o deputado Eduardo Salles, sugere que seja criado um auxílio emergencial para o segmento e outras garantias também, como redução de impostos e de taxas. Esses setores têm que ter um tratamento especial, não só em relação aos impostos, às taxas e tudo mais, mas principalmente cuidando dessas pessoas que estão sendo demitidas. Então, o nosso pleito da Frente Parlamentar é que a gente trabalhe para dar uma ajuda emergencial a esse setor específico de eventos e esse setor de bares e restaurantes nesse momento crítico. Sabemos das dificuldades dos governos municipais, dos governos estaduais, mas sabemos também que é importante a gente não deixar a economia morrer nesse momento. Olha, e não é só o setor de bares e restaurantes que tem sofrido com as medidas restritivas que precisaram ser colocadas em prática aqui na Bahia e em todo o país não, viu? O segmento de eventos vem amargando grandes prejuízos há 12 meses. A categoria foi uma das primeiras a parar e provavelmente será uma das últimas a retornar às atividades. A repórter Ila Saveira conta nessa matéria, que você vai ver agora, as estratégias que estão sendo traçadas por autoridades, incluindo os governos municipais e estadual para amenizar a situação dessa classe de trabalhadores. A cidade da música agora ecoa silêncio. O toque mais frequente nas ruas é o de recolher. E o som, que já embalou diversos carnavais na voz de Matheus Vidal a comando do Holodun, agora está na memória. Desde que o setor de eventos e entretenimento parou, o artista atua como guia de turismo em Salvador. Aquela questão de se reinventar, já que não tem a música, infelizmente. Eu tenho esse lado meio artístico. Eu fui para outro lado e agradeço a Deus por isso. E ao mesmo tempo fico triste por muitos colegas, né? Da profissão, da área artística. E estão passando muita necessidade justamente por não ter outra alternativa. A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos estima um prejuízo de mais de 600 milhões de reais na economia local. É uma cadeia produtiva hoje que representa, para você ter ideia, a mais de 4% do PIB nacional. A gente fala como um todo que é uma cadeia extremamente produtiva de entretenimento. Você fala de formaturas, de teatro, de cinema, de shows, de qualquer tipo de música. Então, é muito grande. São os envoltos de produtores, pessoal de som, de luz, de gerador, máquina também de produção de figurino. É muito extensiva. Foram mais de 600 milhões de reais na iniciativa privada, chegando a 1,5 bilhões de reais em toda a economia, somente no carnaval. Pois é. Um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, sem dúvida, foi o de eventos. Logo em abril do ano passado, as restrições de isolamento impactaram em 98% do setor, de acordo com dados do SEBRAE. A queda na arrecadação de serviços de buffet e produção de eventos contribuiu para que o setor de serviços, que inclui esporte e eventos, por exemplo, iniciasse o ano de 2021 com a maior baixa histórica na PMS, Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE. Empresária no ramo de eventos corporativos há mais de 25 anos, Cecília viu sua empresa passar por sérias dificuldades e precisou se reinventar. O cliente, quando ele quer ver o evento, ele quer ver algo, né? Como é que vai ficar, digamos, como é que vai ficar a minha convenção? Como é que vai ficar o palco? O palestrante fica onde? Então, eu tenho essa habilidade de fazer em 3D e apresento isso para o meu cliente, para ele exatamente aprovar. Um cliente me solicitou isso porque ele ia fazer uma transmissão online dentro de um hotel e ele precisava, na verdade, montar isso em 3D para ele divulgar para os parceiros dele como é que iam ficar as marcas atrás. E eu disse, olha, vou botar esse curso para vender. E aí está sendo sucesso porque as pessoas estão se profissionalizando, né? E com isso eles conseguem se capitalizar para exatamente vender uma coisa a mais para o cliente. É muito difícil você falar para uma empresa sem reinvente, sem saber a capacidade da empresa que tem, física, emocional. Quem também sentiu os efeitos da pandemia foi o ator Dó de Sol, que precisou se desfazer de seu bar cultural no Beco dos Artistas depois de apenas 8 meses em funcionamento. O pessoal que saia do TCA, o pessoal que saia da Concha Acústica, todo mundo acabava indo para lá. Era o refúgio desse pessoal para discutir com o show, com o espetáculo e tal. E aí esse foi o meu primeiro impacto, né? Eu tive que tomar essa porrada e o bar só tinha 8 meses quando eu tive que fechar. E aí tive que entregar e aí vendi tudo que eu tinha comprado, freezers, estrutura, tudo o que tem, o que compõe uma estrutura de um bar. E eu ainda tinha 3 funcionários, né? E aí eu não podia mais manter isso. Na Bahia, o deputado estadual Jacó criou um projeto de lei para amparar a classe artística. A lei Mário Gusmão propõe um auxílio de 4 parcelas de 500 reais para profissionais da cultura e de eventos. Já é mais de um ano essa turma parada. As contas chegam na casa de todo mundo. Meio dia dá na casa de todo mundo. Final do mês as contas chegam para todo mundo. E esses artistas, como é que eles estão fazendo? Como é que eles estão se virando? Por isso, esse projeto visa exatamente a proteção social para essa classe tão importante no nosso estado. É um patrimônio da Bahia. A Bahia é conhecida pela força da sua cultura, pela força da sua religiosidade, pela força da expressão do seu povo, da capital e do interior. Em Salvador, os profissionais do setor podem contar com o programa SOS Cultura, que concede auxílio emergencial no valor de 1.100 reais. Um dos critérios para receber o benefício é ter tido renda declarada de, no máximo, três salários mínimos em 2020. Aqui no Brasil, além da medida provisória que permite clientes e empresas do setor de eventos utilizarem até dezembro de 2022 os créditos e serviços contratados antes do estado de calamidade, um programa de retomada do setor acaba de ser aprovado no Senado. A ação prevê o parcelamento de dívidas para empresas, além de outras medidas, como isenção de tributos e linhas de crédito. Isso vai dar um certo alívio para o setor, porque o setor precisa de uma linha de crédito especial. Não adianta vir também com 2% de juros ao mês, isso também não vai salvar o setor. Então, a gente precisa ter uma carência e uns juros razoavelmente significativos para poder a gente conseguir pagar e manter esses empregos, que é o mais importante para manter toda essa economia ativa no setor de entretenimento. A gente fica por aqui. Essas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site. Anote aí, al.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia, bom fim de semana. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri